É isso aí, polícia civil, polícia militar juntos, é importante, né, Batata? Muito importante, parabéns, eu espero que essa operação ocorra durante o carnaval, principalmente quando as pessoas saírem do circuito e voltarem pra casa. Fala nisso, policiais e militares que estão trabalhando vão curtir esse carnaval na associação de praça do bloco, fora de mania sabe com quem, com DNA de balada, hein? Massa, hein? Mítio vai pegar e a gente vai estar lá no Brasil, gente. Volta, volta. O senhor vai estar lá, todo mundo.